Será que é possível criar uma casa capaz de suportar a desastres naturais? Uma casa que esteja preparada? Uma casa sobrevivencialista? Hoje você verá o meu modelo de casa sobrevivencialista. Eu sou o Manifaco e esse é o Manifaco Responde. Se você ainda não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. E já se inscreve aí que eu garanto pra vocês que eu trago vídeos bem legais aqui e com bastante conteúdo pra vocês. Esse desafio de hoje foi o Júlio Lobo, lá do canal Sobrevivencialismo, que fez. Ele desafiou pra que a gente pudesse criar uma casa sobrevivencialista. Ou seja, uma casa que pudesse suportar as interpéries. Uma casa que estivesse preparado caso o sistema colapsasse. Eu aceitei o desafio, então eu criei um projeto em 3D e já já vou mostrar pra vocês. Mas antes, a gente precisa entender como montar um projeto desse de acordo com cada realidade. A primeira coisa que a gente precisa parar pra pensar é sobre o local onde a gente vai construir essa casa. Primeiramente, é na cidade? Em qual estado que é? Então eu vou citar aqui o exemplo da minha casa pra que a gente possa entender mais ou menos como criar uma casa sobrevivencialista. Essa casa eu pretendo construir caso eu for colocar o projeto em prática no sítio dos meus pais. Ou seja, no Espírito Santo, em uma zona rural. Por se tratar de uma zona rural, o espaço é relativamente grande. Então eu vou ter espaço pra criar várias coisas, como plantas e tudo mais. Com o local já em mente, a gente precisa pensar nas possíveis ameaças. Então vamos citar algumas. Tsunami, por exemplo. Apesar de eu estar num estado que é próximo ao mar, a casa dos meus pais fica bem longe do mar. Ou seja, a chance de um tsunami é mínima. Um outro desastre muito conhecido é o terremoto. Mas como estamos no Brasil, nós não precisamos nos preocupar muito com isso. Um desastre muito comum no Espírito Santo são as enchentes. Mas o local onde eu vou construir a casa fica bem elevado, acima do nível do rio. Então acredito que esse não será um problema. Também existe a possibilidade de furacão. Acredito que seja única, mas muito pequena. Afinal, isso nunca aconteceu. Mas não quer dizer que se um desastre nunca aconteceu, ele nunca vai acontecer. Você precisa estar preparado, porque um dia ele pode acontecer. Acredito que a maior ameaça sejam as próprias pessoas. Ou seja, num colapso social, as pessoas tentam invadir a minha propriedade pensando que lá tem recursos. Então eu preciso me defender disso. Com essas ideias em mente, então vamos ver qual que foi o meu projeto e como que eu montei a minha casa sobrevivencialista. Vamos lá então entender como que foi que eu montei essa casa sobrevivencialista. Se você quiser montar uma também, você pode utilizar esse aplicativo aqui. É o Planner 5D. Você pesquisa aí e baixe. Eu não estou ganhando nada para isso. Mas eu achei bem legal o aplicativo e ele é gratuito. Como vocês podem ver, é uma estrutura bem grande. Por quê? Porque é uma casa aqui da roça. Então eu tenho bastante espaço para fazer. Se fosse na cidade, não teria tanto espaço assim. Eu não conseguiria fazer uma estrutura desse tamanho. A primeira coisa que vocês conseguem ver aqui ao redor é a cerca. Por que eu não coloquei um muro? Aqui a gente está na roça. E na roça não é muito comum esse negócio de muro. Então, se você colocar um grande muro em volta da sua casa, logo você vai fazer com que as pessoas pensem que a sua casa tem algo de valor lá dentro. Então você tem que ser um pouco mais discreto. Se você montar uma casa onde ela é toda murada, parecendo uma fortaleza, logo quando entrar em uma situação de colapso social, as pessoas vão pensar em qual casa? Vão pensar na sua, né? Então, se a casa for mais simples, mais comum, você não vai chamar tanta atenção assim. Isso é bastante importante. Aqui na chegada, tem a porta principal para entrar e tem também um portão que é onde entra um veículo maior, caso eu tenha um carro, né? Então vamos entender aqui a ideia, a ideia do projeto. Olha só. Essa aqui é toda a região da casa. Vocês podem ver aqui. Aqui atrás vai ficar a parte de plantações, que depois eu vou explicar para vocês de onde vem as coisas daqui. Algumas árvores. Aqui está a casa em si. E embaixo, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Olha, lá embaixo tem alguma coisa também, que eu vou mostrar só no final. Então aguenta aí, assiste o vídeo até o final, que você vai entender o que é aquilo lá de baixo. Vamos aqui então direto para a casa. Aqui na chegada da casa, vocês estão vendo aqui, tem dois gatos, não tem cachorro, porque o programa aqui não tinha cachorro. Por isso eu coloquei gatos. Mas a ideia é que logo na chegada da casa, olha só, a casa tem uma distância do muro. Isso vai fazer com que a pessoa que está querendo entrar na casa, ela tem que se deslocar um longo espaço. E nesse tempo aí, ou os cachorros vão pegar ela, ou eu vou conseguir ver essa pessoa chegando. Então aí já foi uma técnica para tentar minimizar problemas. Continuando aqui, temos a varanda da casa e uma calçada, tranquilo. Aqui em cima, vamos ver aqui de cima. Aqui fica a garagem com o veículo bem fechado, não é uma garagem aberta para poder evitar roubos. Onde fica as bicicletas, alguns armários. Lembrando que essas coisas são meramente ilustrativas, tá? Não quer dizer que tem um carro aqui, eu vou comprar um carro exatamente igual a esse, ou os móveis também. São apenas para ilustrar como que são os cômodos da casa e as coisas ademais aqui. Aqui fica a sala, o sofá normal e aqui passa para a cozinha. Aqui no meio, olha só, aqui no meio está o segredinho que eu vou mostrar para vocês no final. Aqui do lado da cozinha, vocês podem ver aqui nessa bolinha que vocês estão vendo aí. Aqui fica a cozinha, aqui do lado fica a dispensa, tá? Então, uma cozinha normal. Também temos aqui dois banheiros, um banheiro para uso geral de todo mundo e um banheiro da suíte do quarto de casal, tá? É um sonho para mim, não sei se eu vou conseguir comprar uma banheira daquela ali. E aqui fica o quarto de casal. Desculpem aí se eu não estou conseguindo mexer direitinho para vocês, tá? Porque os comandos são um pouco diferentes aqui para mim. Aqui fica o quarto de casal. E aqui está um segredinho, que é nesse guarda-roupa. Vocês estão vendo aqui que aqui no centro tem um quadradinho que aparentemente não tem nada. Mas vocês podem ver que ali, olha, tem uma porta. Essa porta aqui seria uma porta secreta que abriria através do armário ou guarda-roupa, né? Depende de como você prefere chamar. Essa porta aqui daria acesso àquele cômodo lá de baixo que eu vou mostrar para vocês depois. E além disso, tem aqui o quarto de visitas ou de um filho futuro, né? Continuando aqui na casa, vamos para a parte de trás dela. Vocês estão vendo uma visão de cima agora. Aqui na parte de trás, aqui nesse canto esquerdo aqui, olha, vocês podem ver que tem uma churrasqueira, mas a ideia é um fogão a lenha. Um fogão a lenha para que eu não dependa inteiramente do gás que está lá dentro. Porque em colapso social nem sempre vai ter gás. Então, aqui seria um fogão a lenha, só que não tem o desenho aqui no programinha. Então, eu coloquei uma churrasqueira mesmo, uma mesa aqui desse lado, área de serviço e por aí vai. Aqui era para ser um tanque também, mas não tinha um tanque, tá? Então, a ideia é o quê? Quando tiver algum problema, eu conseguir viver por uns tempos sem depender do sistema. Ou seja, sem depender de gás, sem depender da eletricidade, sem depender da água, por exemplo. Porque aqui não tem água da rua, né? Então, isso não seria um problema. Tentar não depender tanto dos supermercados, por exemplo. Para isso que serve toda essa área que vocês estão vendo aqui. A casa é uma casa simples, comum e normal. Apenas com aquele detalhe ali. Mas no quintal, a gente já começa a ter o sistema sobrevivencialista também. Veja só. Primeiramente, foi a distância da casa da cerca que faz com que dificulta os invasores chegarem na casa. Também aqui, vocês podem ver esse monte de pé aqui. É porque não tinha uma árvore muito grande. Então, eu fui e juntei várias árvores para ficar uma árvore grande. A ideia é o quê? Desse lado esquerdo aqui da casa, fiquem árvores maiores. Árvores frutíferas. Como, por exemplo, manga, jambo. Frutas que dão uma vez por ano, mas que dão em grande abundância. Então, se o colapso, por exemplo, fosse em um tempo de frutas. Eu conseguiria colher essas frutas e viver um tempo com as frutas. Então, essa daí já seria uma das opções de alimentação. Aqui atrás, olha só. A gente tem a área de plantio. Deixa eu colocar aqui em uma posição boa para vocês. Essa área aqui é uma área um pouco inclinada aqui do terreno onde eu pretendo construir essa casa. Então, ela não é perfeitamente reta como vocês estão vendo no projeto. Mas isso aí não é um problema aqui, porque a inclinação não é tão grande. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui no canto esquerdo algumas árvores maiores. Ou seja, uma plantação de árvores um pouco maiores. Mas não necessariamente árvores como pé de manga, pé de jambo, não. Algumas coisas que deem frutos, como pé de laranja ou alguns pés de mandioca. Alguma coisa do tipo para conseguir alimento também. Aqui seria a horta onde plantaria os vegetais. Algumas coisas mais simples. Alguns temperos. Mas também batatas. Algumas coisas do tipo. Deixa eu entrar aqui no meio que vocês vão conseguir entender melhor. Então, aqui eu estou andando dentro da horta. Aqui ficam as plantas maiores. Obviamente, não tem aqui todas as plantas. Então, eu coloquei essas daqui apenas para ilustrar para vocês. Do lado de cá, fica a horta com os canteiros. Nesses canteiros, pode plantar diversas coisas. Isso daí não é para entrar nesse vídeo aqui. Vocês escolhem caso vocês queiram fazer um projeto como esse também. Além disso, aqui atrás, olha. Seriam algumas plantas menores. Como, por exemplo, um pé de carambola. Que não é tão pequeno assim também. Um pé de acerola. Sei lá. Alguma coisa um pouco menor. Uma plantação de milho. Uma plantação de feijão. Coisas pequenas. Dá para tirar alguma coisa aqui para comer. Em uma situação de crise. E mesmo para comer nos dias normais. Isso vai economizar bastante no mercado. Aqui na frente, vocês conseguem ver essa caixa quadrada aqui. É a representação de um galinheiro. Então, a ideia é o quê? Que aqui eu conseguiria criar galinhas. Eu não encontrei galinhas. Então, eu coloquei esses passarinhos que vocês estão vendo aí mesmo. Mas, serve para ilustrar. Aqui seria o galinheiro. E aqui ficariam as galinhas presas. Para elas não atacarem as plantações. Além disso. Essa caixa que vocês estão vendo aqui. E não é a casa dos cachorros. Os cachorros ficam só lá dentro de casa mesmo. Para eles não estragarem as plantações. Aqui seria a questão da água. Vocês podem ver esse quadrado azul aqui. Significa que aqui teria um poço artesiano. O que é isso? Se você não conhece. É um poço que a gente cava. E entra só um cano. Ele não fica um quadrado grande. Assim como vocês estão vendo. Mas, ele fica apenas um cano lá dentro. Você consegue extrair água para tomar. Não serve para irrigação. Porque é pouca. Mas, para beber é mais que o suficiente. Então, a ideia seria. Nessa parte de trás da casa. Montar um poço artesiano. Esse poço artesiano teria uma bomba aqui dentro. Também, o ideal seria uma bomba manual. Além da bomba elétrica. Porque, numa situação em que acabasse a eletricidade. Eu teria água. Na situação em que houvesse uma enchente. Eu teria água limpa. Uma enchente, né? Eu teria água limpa. Porque, esse local onde eu vou construir a casa. Não vai ser afetado pelas enchentes. Então, essa aqui seria a área. Então, vamos lá. Voltar lá no início. Para vocês entenderem como que está o projeto. Aqui está a porta de entrada da casa. Vamos lá. Aqui é a entrada da casa. Aí, a gente entra. Passa pela casa. E somente lá atrás estão os recursos. Ou seja, é bem difícil para alguém que queira pegar esses recursos sem a minha permissão. Conseguir chegar nesses recursos. Porque eles estão lá no fundo. Para eles chegarem lá, eu já vou ter encontrado esse cara hostil aí. E vou ter eliminado ele antes, é claro, né? Outra coisa também que é importante salientar aqui. Olha só. Que a cerca da parte de trás é inferior à cerca da casa. Por que isso? Porque, primeiramente, por causa do financeiro. Que eu não teria condição de fazer uma cerca bem elaborada em toda a parte de plantio também. Então, eu coloquei uma cerca mais simples aqui. E também, porque não é tão necessário quanto na casa. Então, é mais justo gastar um dinheiro para cercar a própria casa do que para cercar o plantio. É claro que precisa de uma cerca mínima para que fique um pouco protegido. E também, para dificultar caso alguém queira se apropriar indevidamente desses alimentos aí. Uma coisinha que tem aqui atrás, olha. É uma saída. Vocês podem ver aqui. Tem uma saída. Opa, foi demais. Aqui tem uma saída de emergência. Caso eu seja encurralado lá dentro, eu tenho essa saída aqui de trás. Que, no caso, teria um portãozinho. Que agora não está com o portão. Mas, aqui teria um portãozinho. Então, basicamente, é isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês no modo 2D. Que aí vocês vão ter uma ideia melhor do projeto. Mostrando aqui no modo 2D. Eu não consigo tirar muito zoom. Mas, dá para vocês entenderem melhor. Vamos voltar aqui no início. Olha. Aqui fica a casa com o portão. O muro. Aqui ficam as árvores grandes. Do lado esquerdo. Algumas luzes. Os cães de guarda. Seriam os cães da casa mesmo. Aqui a garagem. Olha. Aqui a cozinha. Aqui a sala. Quarto de visitas. Quarto de casal. Aqui a dispensa. Aqui os dois banheiros. Área de serviço. Aqui seria o fogão, a lenha. E as coisas que precisam ficar fora da casa. E aqui fica a entrada. Que eu vou mostrar para vocês agora. Em que que sai essa entrada. Vamos então voltar aqui. Eu vou colocar agora no subsolo. Para vocês entenderem. Como que chega lá. Isso daqui é aquele quadrado. Que vocês viram. Lá de cima. No modo 3D. Eu vou colocar aqui no modo 3D. Que aí vocês vão entender melhor. O que que é isso daqui. Para que colocar isso aqui debaixo da casa? Para uma situação de furacão. É bem provável. Mas é possível. Nós estamos perto do mar. Então é possível que haja um furacão. É bem pouco provável. Mas é possível. Então a gente precisa se preparar. Também. Para caso. Alguém vai invadir a casa. Por exemplo. Ah. Eu sei que tem pessoas armadas lá fora. Querendo invadir a minha casa. E essas pessoas não sabem que existe esse local. Eu entro lá pela aquela entrada secreta. Que eu já mostrei para vocês. E eu vou descer aqui nesse local. Que é um abrigo de emergência. Esse abrigo aqui. Ele vai ser a prova de tempestades. Vai ser a prova de furacão. E ele vai ter aqui dentro. Os recursos mínimos. Para sobreviver por um tempo. Então vamos mostrar aqui. O que que a gente tem aqui nesse abrigo. Temos aqui um beliche. Aqui seria o local onde guardaria as armas. Caso tivesse. Uma espingada de pressão. Alguma coisa do tipo. Aqui também. Fica o computador. Vamos continuando aqui. Aqui teria como se fosse uma mini cozinha. Ou seja. Ali tem o que? Um fogão. Uma pia. Uma prateleira para guardar os recursos. Como comida. E água. E algumas coisas do tipo. Aqui do lado de cá. Um armário para guardar roupas. Brinquedos. E outras coisas. Armário. Você sabe para que serve. Aqui tem uma escada. Que é onde dá acesso lá em cima. Então essa escada aqui. Ela vai sair exatamente lá na casa. Eu não consegui abrir o buraco aqui. Isso não daria para ver. Mas no projeto. É claro que vai ter um buraco aqui. Para a gente subir. E chegar na casa. E aqui embaixo. Um tapete simples. E aqui. Um pequeno banheiro. Somente. Para vaso. Não tem banho aqui nesse banheiro. Porque seria muito difícil. De levar a água para fora. Já que a gente vai estar cavando o chão. E esse negócio vai ser debaixo da terra. Eu não teria para onde jogar água. Então esse banheiro aqui. É somente para vasos. Seria um vaso daqueles. Que a gente carrega. Não tem aqueles vasos químicos. Que eles tem em motorhome. Um vaso daquele. E aqui seria. Essa mini casinha. Aqui debaixo. Seria um abrigo. Para uma situação. De crise. Uma situação. Em que a minha casa. Estivesse sendo sitiada. E eu estivesse perdendo o controle dela. Conseguiria ficar aqui. Alguns tempos. Sim. É uma casa. A prova. De bombas nucleares. Não sei. E não me importo muito com isso. Porque se caiu uma bomba nuclear. Aqui já era mesmo. Acabou tudo. Bom gente. Esse aqui é o meu projeto. Deixa eu voltar aqui. Para a casa principal. Eu espero mesmo. Que você tenha gostado. Desse projeto. Lembrando que. Esse projeto. Fui eu mesmo que fiz. Eu não peguei isso aqui na internet. Eu estou o dia todo. Fazendo isso daqui. E eu consegui terminar esse projeto. Mas. Olha só. Esse projeto aqui. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Então. Se alguém de vocês. Gostou mesmo do projeto. E quiser construir essa casa aqui. Pode entrar em contato comigo. Que eu passo o projeto para vocês. E quiser também. Pode fazer o seu próprio projeto. É só baixar o aplicativo. Espero que você. Júlio. Também goste desse projeto. E avalie aí. Quais são as suas opiniões. Sobre a minha visão sobre vivenciatória. Vivencialista. Sobre as casas. E vai lá nos comentários. E diga qual a sua opinião. Sobre essa minha casa. Sobre o vivencialista. Eu quero ouvir de vocês. O que que precisa ser melhorado. Nessa casa. O que que precisa mudar. E também. Pode fazer perguntas lá. Se você tiver dúvidas. Sobre alguma coisa da casa. Pode perguntar lá. Que eu respondo vocês. Beleza. Então. Eu sou o Manifaco. E até o próximo vídeo. Valeu.